MÚSICA MSSI recebe mais de 10 mil reclamações MÚSICA Primeiro e segundo ciclos da Cristal preparam-se para retomar aulas MÚSICA TELESPETADORES URSA TILMAN com o telejornal em português durante os próximos minutos Vamos iniciar com a primeira notícia O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão recebe mais de 10 mil reclamações relativas ao pagamento do subsídio à família O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão tem recebido inúmeras reclamações desde o primeiro dia do pagamento até o décimo segundo dia do pagamento a entidade recebe mais de 10 mil reclamações O Diretor-Geral do Ministério, Ruiz Posto afirmou que criará uma equipa para proceder à verificação das cartas apresentadas Entretanto, receberam já o pagamento mais de 200 mil famílias em 12 municípios Cristóvão Silva, Zerunmano, Arttali Os moradores da aldeia de Fatube Silolo do Sulco de Ulmera, em Líquiza enfrentam a falta de água Os residentes de Fatube Silolo, em Líquiza lamentam o facto de não terem acesso à canalização de água Além disso, os moradores enfrentam o problema de falta de postos de saúde o que os impede receber os cuidados médicos As escolas são também localizadas distantes da aldeia O problema foi várias vezes apresentado junto das entidades relevantes no município mas continua sem respostas Ernestina Gui, Domingos de Deus, Arttali Os estudantes do primeiro e segundo ciclos de Cristal preparam-se para aulas presenciais A Fundação Cristal efetuou os preparativos para a retoma das atividades seletivas presenciais As condições nos edifícios do ensino básico do primeiro e segundo ciclos são agora garantidas para cumprir as regras sanitárias O estabelecimento escolar recebe apoio de equipamentos e produtos de limpeza da Organização Não-Governamental, a Guia Mundo O organismo ofereceu aparelhos para a medição da temperatura corporal os desinfetantes e sabonetes Foram ainda disponibilizadas tanques de água O presidente do executivo da Fundação Cristal, Agostinho dos Santos lembrou a importância de as instituições educativas cumprirem as recomendações das autoridades de saúde A medida visa prevenir um eventual contágio da Covid-19 no contexto escolar Zulio Nascimento, Domingos de Deus, Arttali O governo compromete-se a promover o turismo comunitário A SECOMS criará um centro de informação de suco rural em Seloi Malere, em Aleu no âmbito do programa Naroma Basuco Uma iniciativa que visa promover locais com potencial turístico em zonas remotas O secretário do Estado, Maurício Acara, deslocou seu suco para se reunir com as autoridades locais Os líderes comunitários consideram importante o programa pelo que se mostram disponíveis para colaborar Recorde-se que o anterior executivo tinha construído em 2017 várias habitações destinadas ao turismo comunitário em Seloi No entanto, viriam estar a ser abandonadas devido à falta de canalização de água Questionado sobre o problema, Merícia Acara promete dar a conhecer a entidade relevante a fim de encontrar uma solução viável Nuno Moraes, Arttali A Secretaria de Estado dos Combatentes da Libertação Nacional entrega vários documentos ao Arquivo e Museu da Resistência Timorense A Secretaria de Estado dos Combatentes da Libertação Nacional efetuou a entrega de inúmeros documentos associados à guerra no passado ao Arquivo e Museu da Resistência Timorense Estes foram recolhidos entre 2003 e 2009 Há também vários documentos ainda por entregar pelo que a recolha está em curso O Arquivo e Museu da Resistência tem recebido a documentação histórica desde 2012 Isaac Alfreitas, Miguel da Costa, Arttali O Grupo Sangar Santo Antônio criará a Escola de Artes em Ulmerali, Kisá O Grupo Sangar Santo Antônio planeia criar uma Escola de Artes na aldeia de Fato Bessilolo no Suco de Ulmerali, em Likisá Para concretizar o plano, o Grupo está a reunir fundos através de várias organizações não-governamentais Uma das quais é Rotary Club Tile Os líderes comunitários do local agradecem a iniciativa por considerar que poderá facilitar as crianças que pretendem frequentar a Escola de Artes Ernestina Gui, Domingos de Deus, Arte Tele Telespedoras, foi o Telejornal em Português e até a próxima edição O Grupo Sangar Santo Antônio O Grupo Sangar Santo Antônio O Grupo Sangar Santo Antônio